Salve, salve, bem-vindos a mais um Campus em Ação, que começa agora com tudo que há de melhor na produção universitária. É isso aí, um espaço aberto à pesquisa, à troca de experiências e aos conteúdos audiovisuais de todas as áreas do conhecimento. Esse é o grande lance, Edu. Abrir geral para incluir produções de norte a sul do país e poder gerar uma rede de informações contínua. É muito legal ver o trabalho do outro e poder conhecer projetos que nem sempre são divulgados. É isso aí. Então bora começar o programa, que hoje vai apresentar nesse primeiro bloco o vídeo Ecoterapia, a esperança de vencer. Documentário realizado pelos alunos da Universidade Aembi, Morumbi. Bora conferir? Bora! Mãe, hoje é dia de ecoterapia. Mãe, hoje é dia de ecoterapia. É dia de ecoterapia para estudar e aprender sobre ecoterapia. Desse ano em diante foi criada a ecoterapia aqui no Regimento de Cavalaria, começando com dois praticantes e hoje a gente passa dos 88. A nossa grande público são as crianças. E ela abrange desde paralisia cerebral, síndrome de Down, autismo, a diversas outras patologias. A gente usa o cavalo justamente para fazer a reinteração no meio social, com amplos resultados imensuráveis. A ecoterapia é um tratamento complementar que ajuda tanto na parte física como psicológica do indivíduo, utilizando o cavalo como instrumento de trabalho. Então, o passo do cavalo, ele vai fazer toda a diferença nessa terapia. A ecoterapia, ela melhora o indivíduo como um todo, desde a parte física até a parte psicológica. Então, se a criança vem com um problema motor, a gente vai focar mais nesse problema motor, mas também junto trabalhando a questão emocional, afetiva, autoestima. Eles têm melhora de comportamento, têm melhora de amplitude de movimento. Então, muitos deles, principalmente paralisia cerebral, eles vêm com um padrão flexor, então a gente consegue ter uma abertura maior. Força de membro inferior, eles têm bastante por conta de se manter em cima do cavalo, controle de tronco em geral, cervical. Por esse movimento tridimensional, então vai trabalhando a musculatura, então ele acaba tendo uma resposta muscular de força e amplitude ao mesmo tempo que está sendo trabalhado. Os cavalos hoje, a gente faz uma pré-avaliação, levando em conta a docilidade dele. E aí os profissionais da ecoterapia, hoje somos sete policiais, a gente faz o trabalho com o cavalo para adaptar ele ao meio da ecoterapia. Porque o cavalo tem que estar totalmente apto a você colocar uma criança com paralisia cerebral, ele ficar meia hora fazendo o tipo de andadura que você quer. Todo acompanhamento que eu faço, que eu tenho de perto, eu passei a me apaixonar cada dia mais, por buscar mais apoio, mais esperança, trazer essa esperança para os pais, mais auxílio, mais desenvolvimento para a eco. Hoje a gente está tentando fazer, da eco, o diferencial de todas as ecos, né? Que hoje a gente, a ecoterapia, ela trabalha dentro de Ípicas. E a gente está tentando fazer um centro, um centro de atendimento. Eu sou a mãe do Vitor. O Vitor tem seis anos e ele está dentro do espectro autista. Minha mãe que começou a desconfiar das características dele. E aí, com um ano e meio, eu comecei a procurar, né? A ver realmente o que ele tinha. E o diagnóstico dele saiu aos dois anos e nove meses. Meu nome é Rosilda, sou mãe do Eric. Ele é portador da síndrome de Down, tem 19 anos. Quando ele nasceu, eu vi que ele era diferente do meu outro filho. Aí eu fiquei, entrei em desespero, né? Porque marido é alcoólatra, como que eu ia entregar um filho com síndrome de Down? Eu nem sabia o que era a síndrome de Down. Meu nome é Frances Laine, sou mãe da Ana Clara, que tem oito anos. É portadora de síndrome de West. Nós descobrimos quando ela tinha por volta de sete meses, que ela começou a piscar os olhinhos e ter espasmos que parecia que ela tinha levado um susto. Aí foi quando nós começamos a investigar e descobrimos que ela estava tendo crises convulsivas. Daí foi feito vários exames e chegamos à síndrome de West. Meu nome é Ana Cristina, sou mãe da Vitória, de seis anos, e ela tem paralisia cerebral. Eu fui visitar um abrigo na companhia de uma amiga e acabei chegando lá. A primeira criança que eu encontrei foi a Vitória. Acho que foi amor à primeira vista mesmo. Quando vimos ela, a gente já se encantou na hora. O papel da família é muito importante, porque é eles que vão dar todo o feedback para a gente. De como está funcionando, de como a criança chegou, se a criança estava doentinha. Então, tudo relato com a família atrás. De como a criança passou a semana e de como a terapia está chegando até em casa, nas atividades diárias, é muito importante. Porque tem atividade que mesmo fazendo em cima do cavalo, ela pode fazer em casa. A gente fala que é o exercício que ela aprendeu no cavalo de uma forma lúdica, ela vai continuar replicando em casa de uma forma natural. Então, isso é muito importante. Então, ela fica motivada, porque ela quer mostrar para o cavalo o quanto ela aprendeu do exercício que o cavalo ensinou para ela. Eu conheci a ecoterapia através de uma outra mãe, que tem um filho também dentro do espectro. E ela me falou sobre os benefícios da ecoterapia para crianças com autismo. Eu percebi que a ecoterapia começou a ajudar no desenvolvimento do Vitor, quando ele começou a desenvolver bastante equilíbrio com a ecoterapia. A ecoterapia, ela ajuda também na autoestima, porque eles têm autoestima baixa. Eles percebem, sim, que são diferentes. Ele percebe que ele não tem uma comunicação, eles têm dificuldade de um contato visual. E a ecoterapia ajuda nisso, porque ele está em cima do cavalo. Isso ajuda a autoestima, ajuda a manter o contato visual, porque quando ele sobe em cima do cavalo, ele já fica numa posição ereta. E isso já faz com que ele comece a olhar para as pessoas, aumentando, assim, o contato visual deles. O Vitor, ele era uma criança que era quase impossível de sair na rua com ele. A gente, no começo, chegou até a pensar em desistir de sair com ele para a rua, porque ele gritava, ele gritava, batia, ia para o shopping, ele queria ficar lambendo os vidros das lojas. Hoje é totalmente diferente. Hoje ele interage bem, ele é bem carinhoso, ele já compreende muita coisa, embora ele não fale ainda, mas ele consegue se comunicar muito bem. O autista não é só não verbalizar. Ele não sabe se comunicar mesmo. É diferente de uma pessoa que faz gestos para se comunicar, aponta. O Vitor não faz nada disso. Então, com o livro de pistas visuais, melhorou bastante. Ele ficou bem mais calmo, ele está conseguindo se comunicar. E o livro é bom porque ele consegue se comunicar comigo e com qualquer outra pessoa, porque todo mundo vai entender, quando ele pegar a figura de comida, que ele quer comida. O Vitor, ele precisa muito dessa interação, desse social, porque ele é muito introspectivo. Então, ele precisa sair desse mundo dele, ele precisa se abrir para o mundo. Então, o Vitor, a gente está conseguindo uns resultados muito bacanas com o Vitor nesse sentido. Porque ele está percebendo, ele está se esforçando. Você vê que para jogar o bombolê, ele perde os minutinhos lá preciosos e tenta. E quando consegue, ele percebe o que ele está fazendo, porque quando ele consegue, ele fica todo motivado, ele fica feliz. Eu não tinha noção do que era um cavalo, era só um cavalo, não tinha a mínima. Aí, depois que o Eric ganhou uma bolsa, né, aí ele começou a fazer, ele tinha 4 anos, ele tinha 4 anos, aí ele começou a praticar, e daí eu vi que era bom, porque o Eric ficou mais independente, e ele gosta, e ele se acha no cavalo. O cavalo para ele é tudo, né. O Eric já faz secoterapia muitos anos, então com ele, ele também tem um quadro de introspecção, a voz dele é mais baixa, ele é um pouquinho mais fechadinho, mais tímido, então a gente dá a rédea para ele, que é para simular a rédea do cavalo como as rédeas da vida, para tomadas de decisão, de atenção, porque ele já é um rapaz, então ele tem que ter atenção do que ele faz, e o cognitivo dele permite que ele tenha isso. Então o Eric é mais para aumentar a independência dele, que ele é capaz. Nós conhecemos a ecoterapia quando ela tinha um ano, foi um fisioterapeuta que indicou. Então ela começou a fazer, e desde o primeiro momento que ela começou a fazer, nós já começamos a perceber a melhora no equilíbrio, porque quando ela começou a fazer, ela não sustentava nem o pescoço, então começou a ter essa melhora no pescoço, no tronco, ela começou a sentar, e assim a gente foi vendo a evolução. Antes ela era bem molinha, como se fosse uma bonequinha de pano, né? Hoje ela já dá uns passos com a gente, segurando, auxiliando, ela consegue caminhar, já senta, interage com os brinquedos, brinca, faz tudo o que uma criança faz. Com a Ana Clara eu estou focando ela, a interação com o ambiente e objetos, porque ela não tem a dinâmica de brincar. Você dá a bolinha para ela, ela nem pegava, ela nem olhava. Então agora ela já está pegando e jogando, ela já está direcionando, e ela quer ver onde a bolinha pega. E isso é uma interação, para quando ela tiver um amigo, ela saber dividir, ela saber interagir, ela saber brincar. É o social, esse que é o importante. Ela não conseguia sentar sem entortar o corpinho para os lados. Então já no tratamento dela, outras mães me falavam que era muito bom a ecoterapia, e eu vim atrás para que houvesse essa melhora. A história de vida da Vitória é linda. A família que acolheu ela, acolheu ela com muito amor, a gente vê isso. A transformação da Vitória do antes para o agora, tanto é que nas últimas sessões foi necessário chamar a atenção dela, porque ela estava se sobressaindo demais. O que antes ela aceitava tudo, agora ela se impõe demais. Agora a gente tem que fazer o contrário, tem que mostrar para ela até onde ela manda e até onde ela obedece. Então com a Vitória, o trabalho que a gente a princípio queria fazer, que é valorizar, levantar a autoestima dela, mostrar que ela é capaz, mostrar o quanto ela é importante, fora a parte motora, que ela tem um quadro motor muito debilitado. Então a gente está conseguindo muito. A resposta do quadro motor dela, a gente teve uma boa resposta, e o psicológico, então, é outra criança. O cavalo, ele traz muita lateralidade. O movimento do cavalo, estudos, a gente fala movimento dimensional. O andar do cavalo, ele movimenta o corpo para frente, para trás, lateralmente, para cima e para baixo, e ele faz uma rotação de quadril. Ou seja, a pessoa que monta, ela tem... Ela trabalha pernas, trabalha abdômen, trabalha trapézio, trabalha dorso. O ganho, como eu posso dizer, é imensurável. A partir do momento que você está montado no cavalo, a informação vem daqui da pontinha da sua coluna vertebral e faz a ligação com o cérebro. Então você recebe de 1.800 estímulos a 2.000 estímulos neuronais por sessão. É como o seu cérebro, um cadeirante que não anda, o cérebro dele entende que ele está andando. Para nós, que trabalha junto a terapia, é um ganho muito grande. Porque você trabalhando com uma criança com síndrome de Down ou autismo, você vê que você não tem problema nenhum. Por maior que sejam os seus problemas pessoais, perto de uma criança que precisa de ajuda, os seus problemas se tornam minúsculos. Então é muito bom você começar o atendimento com a criança sorrindo e terminar o atendimento com ela sorrindo mais ainda. Fazer parte desse mundo é muito lindo. É muito lindo porque você vê o resultado. Ninguém te conta. Você está vendo o quanto aquela criança melhorou, o quanto ela se esforçou. Uma criança que começou com montaria dupla e hoje monta sozinha? Uma criança que nem era precisar contê-la no cavalo e hoje corre atrás do cavalo chamando seu nome? Então não tem preço que pague, não tem... Você faz isso o dia inteiro porque você sabe o quanto isso dá resultado. Ser mãe do Vitor é maravilhoso. O Vitor é um presente que Deus me deu. Com ele eu aprendi a ver o mundo de uma outra forma. Porque assim, você aprende a dar valores a coisas que antes você não via. Por exemplo, ele olhar para mim hoje em dia é muito bom. Ele não olhava, ele não interagia. Hoje ele vem, ele abraça. Então, ser mãe do Vitor é muito bom. Você aprende a ver o mundo de outra forma. Ser pai do Vitor é maravilhoso, né? O Vitor é um anjo azul assim, um presente que veio para a gente, fez a gente se tornar pessoas melhores. Eu não saberia viver sem o Eric, entendeu? Porque o Eric é muito especial mesmo. Como filho, como amigo. Ele é o melhor presente que Deus me deu. Ser mãe da Ana Clara é um presente, né? É um grande presente que Deus me deu. Porque é uma grande vitória, cada dia, cada conquista. É uma vitória que a gente celebra, assim, cada detalhe. Maravilhoso. Melhor coisa na minha vida, a minha filha. Por ela eu dou a minha vida. Ser pai da Vitória é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu aprendo a cada dia com ela. Ela mais me ensina do que eu a ela. Ela é uma bênção na nossa vida. Ser pai dela é a melhor coisa do mundo. Eu vi uma criança que nasceu para lutar, tomar as rédeas de sua vida. E ouviu-se aquela criança declarar, obrigado, meu Deus, por este caminho mostrar. Nós somos a família do Vitor. E o Vitor é o nosso anjo azul, um presente que Deus deu para a gente. Nós amamos ele. Não é, Pepetão? Vem cá, ó. Dá um beijo na mamãe. Ó. Deixa eu chamar o menino de Pepetão. Pepetão. Suspirou. Você emocionou, é? Me abraça, menino. Abraça a foto, mamãe. Será que vai virar lá? Como que ela tira a foto? Um abraço, filha de família. Dá um beijo na mãe e no pai. Manda um beijo lá. Eu achei uma verdadeira aula de cidadania, Edu. Tanto dos profissionais, quanto dos pais das crianças. Concordo plenamente, Aline. O vídeo apresenta com muita propriedade esse processo terapêutico da ecoterapia. É um doc didático, que explica super bem a função de cada um e o trabalho realizado. Dá para sentir pelos depoimentos que todos estão envolvidos numa relação que vai muito além do profissionalismo. São relações de afeto. E o que diz muito do resultado apresentado, não é, Aline? Fica claro que no momento em que todos encaram as dificuldades de frente e buscam formas de interagir, muda por completo o sentido da vida. E como um dos entrevistados disse, seus problemas se tornam pequenos. O vídeo está bem editado, com um roteiro amarrado e muito bem produzido. Então, bora fazer um intervalo? Rapidinho a gente volta com o Campus em Ação. A vitrine das produções audiovisuais das universidades brasileiras. Campus em Ação de volta e você assiste agora ao vídeo Transverse. Uma ficção realizada pelos alunos da Universidade Aimbimurumbi. Bora conferir. Bora. Não sei o que é que você assistindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pedro, há quanto tempo eu estou aqui? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.